E aí galera, eu sou o Dima, tá bonito pra caramba o dia, tô com um casal malucaço aqui que saiu de casa hoje pra pular do avião, viu? A minha vítima vai ser a Alana, doidaça, cadê ela? Aqui ó, que aí Alana, beleza? Ih, tá tranquila pra pular do avião, coisa boa, tá sossegada mesmo? Tô sossegada. Faz assim com a mão, deixa eu ver. Ai, 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 tá tremendo, mas é bom, tá bom. Tá bom daqui logo, acolha pra caramba, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.